Pedi para você falar rapidinho sobre essa história do Corinthians oferecer 100% de renda para o São Bernardo para jogar no Morumbis. Isso, o Corinthians tem muito interesse em jogar essa partida da Copa do Brasil no Morumbis, porque o Corinthians entende que é um campo maior, vai ter a torcida toda a favor, um estádio que cabe cerca de 60 mil torcedores. Mas, enfim, o Corinthians já teve muitas dificuldades em jogar no estádio 1º de maio, o Corinthians realmente tem apanhado lá no estádio 1º de maio, nas suas partidas recentes contra o São Bernardo. O Zanardi também é um cara respeitado no Corinthians, diretoria que queria contratar o Zanardi antes do Antônio Oliveira, entende que é um grande treinador. Enfim, para o Corinthians é um bom negócio, tecnicamente falando, e até financeiramente, porque se passar de fase na Copa do Brasil, enfim, a gente sabe que a Copa do Brasil paga muito bem. Então, o Corinthians ofereceu 100% da bilheteria da renda para o São Bernardo, caso ele aceite jogar no Morumbis. Lembrando que, pelo regulamento da Copa do Brasil, é 60 a 40. Como o São Bernardo é mandante, ficaria com 60, o Corinthians com 40. Mas como há o interesse do Corinthians em jogar essa partida no estádio do São Paulo, a ideia é oferecer, e o Corinthians já ofereceu, já aceita ceder 100% da renda da bilheteria para o São Bernardo. Duas coisas. Não, são três. Esse episódio lembra o ano em que o Corinthians começou muito mal e teve cinco derrotas seguidas no estadual, pela última vez antes de 2023, que foi em 87, que no processo de reação, o Corinthians terminou o primeiro turno em penúltimo lugar, e no segundo turno, ganhou o segundo turno e foi para os finais, e na reta de chegada do segundo turno, teve um jogo polêmico, porque o Corinthians convenceu o Santo André a mandar o jogo contra o Corinthians no Morumbi. E o Corinthians lotou o Morumbi, só que não conseguiu ganhar com o Santo André, empatou 0x0, não interferiu no resultado. Na campanha, o Corinthians acabou vice-campeão. Dessa vez, e o segundo ponto disso aqui, é que o Corinthians, desde o episódio com o Juvenal Juventus em 2009, quando o André Sanches disse que o Corinthians nunca mais mandaria jogo no Morumbi, e não mandou mesmo, o Corinthians não voltou a jogar um jogo no Morumbi que não fosse contra o São Paulo. E pode voltar agora, mas não como mandante. O mandante é o São Bernardo. A última observação sobre isso é que eu odeio quando falo estádio 1º de maio, porque é a Vila Euclides. Mas o São Bernardo chama de 1º de maio por causa do dia do trabalho. E na Vila Euclides, o mesmo local onde está o estádio era o local onde havia os comícios do Sindicato dos Metalúrgicos em 1978, 79, 80, históricas manifestações do final dos anos 70. E até porque o 1º de maio para o PVC não é feriado, é apenas um dia que o jornalista trabalha sem trânsito. Sem trânsito. Sem trânsito. Ô, Domi, tem mais uma, se der tempo aí, uma informação importante. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo? Então deixa para amanhã. É uma informação importante em relação ao Paulinho, amanhã a gente bate um papo com o nosso público, então, sobre o volante corintiano. Tá bom, fechado. Valeu, Samir. Bom trabalho por aí. Valeu, um abraço. Tive que cortar, gente, porque tem muito assunto aqui, né, PVC? A gente tem que falar do Léo Ortiz, que está chegando hoje no Rio de Janeiro. E já pode atuar na semifinal do Carioca, no Fla-Flu, André? Tem as inscrições que você pode colocar novos jogadores, né? Assim como no Campeonato Paulista. Você pode mexer na lista. A expectativa principal do torcedor também é o sorteio da Libertadores, né? Que é dia 18, vai acontecer no dia 18 de março, onde o Flamengo vai conhecer os adversários da primeira fase. E, claro, o Léo Ortiz já não está mais na lista de inscritos do Red Bull Bragantino. Vai fazer parte agora da lista do Flamengo, que era o que o torcedor mais queria na Libertadores. Mas a zaga do Flamengo está bem, né? O Léo Pereira está fazendo gols, está fazendo sucesso. Enfim, vai ser interessante ver Léo e Léo na zaga. PVC, essa é uma boa pergunta do André Hernandes. Como é que vai ficar esse time? Quem vai ser titular? Porque é um sistema defensivo que está em uma fase excelente mesmo. Vamos rodar a vinheta, JP, por favor? Vamos. Prenceta com caneta. Prenceta com caneta. Hoje, ó, caneta. O Léo Ortiz aqui, se for aqui, lá no direito, joga aqui o Léo Pereira. Hoje parece favorito, porque o Léo Pereira está muito bem, né? Mas o Léo Ortiz pode jogar tanto aqui, quanto aqui. E ele jogou aqui com o Fabrício Bruno aqui. Fabrício Bruno e Léo Ortiz. O Léo Ortiz era a dupla de zaga do Bragantino um ano e meio atrás. E o Bragantino, Red Bull Bragantino, vendeu seus dois zagueiros para o Flamengo. O Fabrício Bruno é muito rápido e é muito bom. Acho que a dupla vai acabar sendo o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz, embora seja impopular isso com a fase brilhante do Carolina. O Flamengo, o Léo Pereira. O Flamengo quando ataca, puxa o Luiz Araújo aqui, derrascaeta aqui, abre a vez um cebolinha aqui, o Varela vem aqui, faz Pulgari e Dela Cruz, e aí faz a saída de três. E o Léo Ortiz, seja jogando como zagueiro pela direita ou pela esquerda, porque ele pode jogar dos dois jeitos, ele tem a grande característica que o Tite quer, que é essa aqui, não é a profundidade, mas é o passe. O passe que a gente se acostumou a dizer, virou chavão, clichê, o passe que quebra a linha. Só tem um zagueiro que trabalhou com o Tite, que tem essa facilidade do passe profundo. O passe que descobre o cara até na condição de finalizar. Com o Tite, quem fazia isso na seleção? Marquinhos. O Marquinhos não ia sair do Paris Saint-Germain para vir para o Flamengo. O zagueiro para o Tite é o Léo Ortiz, por essa capacidade de passe. Em outras palavras, o Léo Ortiz é um camisa 10 que joga de zagueiro. Por isso, ele é o 11º jogador mais caro da história do Brasil. Dos 11 mais caros, o Flamengo contratou 8. E é o zagueiro mais caro da história do Brasil. R$ 45,7 milhões pela cotação de sexta-feira, quando foi fechado o negócio. Para a tristeza dos caroliners, então, né? PVC, muito boa essa explicação. Gostei muito. Merecemos muitos likes depois dessa plancheta. Agora, bora tentar falar todos os desdobramentos dessa confusão no final de semana envolvendo o São Paulo e o Palmeiras no Clássico, que pode custar muito caro para o São Paulo. Já foi multado em R$ 5 mil para o barrar a coletiva do Abel, depois do Clássico. Além disso, a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo vai denunciar os dirigentes e os jogadores citados na súmula por ofenderem a equipe de arbitragem, que eles também vão ser avaliados, estão avaliando, na verdade, a possibilidade de denunciar os jogadores que não foram citados na súmula, mas aparecem na confusão, nos vídeos, xingando a arbitragem. E o Belmonte ainda pode ser denunciado por se referir ao Abel como, abre aspas, português de... fecha aspas. Alguns especialistas, ouvidos aqui pelo blog Lei em Campo do UOL, afirmam que o Belmonte corre o risco de ser punido na justiça comum e na justiça desportiva, pode ser punido por infração ao artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê pena de suspensão pelo prazo de 120 a 360 dias. André, a gente fez a nossa enquete aqui, se essa punição é justa ou injusta. O que você acha? Bom, a questão toda é... O São Paulo foi acima do tom. O São Paulo... O que a diretoria do São Paulo deixou bem claro? Já tinha acontecido o episódio Edna. E o Santos foi lá, fez uma nota, queria tirar a Edna. A Edna fez uma arbitragem segundo o São Paulo ruim, picotada, prejudicou o São Paulo. O São Paulo saiu derrotado do Morubis no Clássico. No Clássico contra o Palmeiras, a gente está vendo aí imagens da confusão, do Belmonte, todo mundo muito exaltado. A direção do São Paulo se viu prejudicada pela arbitragem do Matheus Candançã e foi reclamar. Essa reclamação tem o lado esportivo de você ter sido prejudicado e não ter vencido um clássico contra um rival, que é um rival que está super na moda agora. E tem também, isso eu pude apurar, tem também uma questão interna. Tem também uma questão de dar uma resposta ao clube. Isso aconselho a pessoas que estão ali no dia a dia da diretoria. Por quê? Fica aquela coisa, daquela corneta. Poxa, Júlio Casares, você ou Belmonte, vocês não se posicionam? O São Paulo é ruim de bastidor? É uma crítica interna. Então o São Paulo também se posiciona dessa maneira, é uma maneira exagerada, para consumo interno. Por quê? Já tinha acontecido o episódio Edna e aí acontece esse episódio do Palmeiras. Então é também um posicionamento. Aí vai o presidente da organizada e elogia a postura dos dirigentes. Você mostra para a sua torcida também que você vai lá e grita dentro do seu vestiário. Então você mostra para a sua torcida, para a sua torcida organizada, o vídeo do presidente da torcida organizada, elogiando o Belmonte e elogiando o Casares. Aqui ninguém vai fazer nada contra a gente. Palavras do presidente. Então você mostra para o conselho, você se impõe também politicamente nessa gestão. Então tem dois lados isso. Tem a questão esportiva e tem a questão também da imposição política dentro do clube. Só que tudo foi muito exagerado. E aí Obrigado.